A Sabrina, uma querida assinante aqui do canal Odonto e Fitness, pediu para falar um pouquinho sobre trismo. Se interessou também, já deixa o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal, gente, porque essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal. Sabrina, obrigado pela sugestão de vídeo e obrigado por estar acompanhando sempre aqui o meu trabalho, esse espaço é todo seu. Gente, o que é que seria o trismo? O trismo nada mais é do que a constricção ou encurtamento da musculatura responsável pela mastigação e por você abrir e fechar a boca, gente. Esse trismo normalmente causa um aspecto que a pessoa fala assim, você lembra da Hebe Camargo, que Deus a tenha com todo respeito a Hebe Camargo? É uma pessoa que tem toda a indicação aí, vendo aí pelos vídeos, de que ela sofria desse quadro de trismo, mas eu não posso falar a distância, teria que ter feito exames nela, mas a Hebe Camargo, sim, falando assim, Brasilzão, que ela falava assim sem abrir a boca direito, aí parece que sofria, sim, de trismo. Então, gente, é um encurtamento dessa musculatura, causando muitas dores na tua face, um quadro patológico que pode trazer até dores de cabeça, cefaleia, quadros de enxaqueca graves. O trismo normalmente é causado por danos na musculatura ou até mesmo nos nervos responsáveis por abrir e fechar a boca, sendo oriundo muitas vezes de um trauma ou até mesmo de uma luxação na ATM, que é essa articulação aqui, a articulação temporomandibular, que aqui no canal já tem muitos vídeos sobre ATM. Digita aí, doutor André Caram, ATM ou DTM, que é o distúrbio temporomandibular, que você vai encontrar muitos vídeos, gente. Então, normalmente, a luxação dessa articulação pode trazer o quadro de trismo. O trismo, por isso mesmo, ele pode ser intraarticular ou extraarticular. Quem tem trismo, gente, sofre, como eu falei, de muitas dores faciais, dores após a mastigação, não consegue se expressar bem porque não consegue abrir a boca direito muitas vezes, causar dores de cabeça, cefaleia, enxaqueca, e é um quadro bastante desagradável para quem é acometido por essa alteração. E quais os tratamentos de trismo? Gente, o cirurgião dentista pode fazer um tratamento dentário aí em você e já pode resolver o problema caso seja diagnosticado isso. Pode ser lançado a mão também de medicações do tipo antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes de relaxamento muscular. Pode ser lançado a mão de aparelhos ortodônticos ou até mesmo, em casos mais avançados, de intervenção cirúrgica. E me contem aí nos comentários, você sofre de trismo? Você sente dores articulares? Dores aqui na região do masseter? Dor de cabeça com frequência? Eu quero saber. Ou você sofre de bruxismo, que é diferente do trismo? Eu quero saber. Não deixe de fortalecer deixando o joinha e o like no vídeo, também se inscrevendo no canal como eu te pedi. Um grande beijo para você, Sabrina. Obrigado pela sugestão de vídeo. Um grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau!